Lamação caprichão a치 vão ficar do money Vai aquecendo Vai aquecendo Pode menton, pode menton, pode menton, pode menton, pode menton, pode menton, pode menton Panamia se solta O baile todo se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria Quando o beat toca É tudo grave, é pá, pum, bate que bate faz pum, pum O solo seduzente que enfeitiça seu É o treinamento Kipo, 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 kipok Kipo, kipo, kipopoies Vem jogar Vem jogar Vem show cá Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão Ai, bobatão, meu Deus, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão Ai, bobatão, meu Deus, bobatão grandão Vai com mês Vai com mês Vai com mês Aquece Vai aquecendo Vai aquecendo Bem aquecendo PORRIMENTO A Minha Me Se Solta O Baile Todo Se Joga Parece Que Isso É Magia Que E Bruxaria Quando O Beat Toca O evento Do Grabe É Pá Bate Que Bate Faz Pum Pum O Solo Ser Reduzente Que Enfeitiça seu Bum 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 É um Treinamento Bum 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 Quipo 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 sends Quipo Quipo � Anakin quer jogar, quer jogar, quer jogar, quer jogar Que pô batão, pô batão grandão Ai pô batão, meu Deus pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão Ai pô batão, meu Deus pô batão grandão